E aí, como está você, sua casa e sua família? Tudo bem? Eu sou o Alassi. Eu sou a Fabi. Eu sou o Alassi mais... Clean. Mais clean, o pessoal pediu. Estou ficando mais clean. Bem, pessoal, vamos falar de coisa séria, gente. A gente fez um vídeo falando sobre as dificuldades dos brasileiros que estão encontrando aqui em Portugal, né? E brasileiros que estão voltando para o Brasil. Não é achismo, é uma coisa que nós estamos vendo. Nós só falamos o que vemos. E nós estamos aqui para ajudar você, não te desmotivar, mas também preparar você. Acabou esse momento de ficar... Você que está no Brasil querendo vir para Portugal. Acabou esse momento de ficar vendo só vídeos maravilhosos onde... Ai, estou comprando um celular, um iPhone. Vamos agora botar a cabeça no lugar. Você que é pai de família, mãe de família, você tem responsabilidades. Não sei se está vindo com a família, como é que vai ser, ok? Peixe atenção nisso aqui. A gente está conversando com alguns inscritos nossos, né? Que devido ao vídeo, né? Muitos inscritos entraram em contato com a gente, relatando a dificuldade de Portugal neste momento, ok? Portugal está passando por dificuldades. Toda a Europa já está meio... Por causa das tensões entre Rússia e Ucrânia, que está afetando o gás, está afetando o combustível, está tendo aumento de combustível. Mas aqui em Portugal é engraçado. Eles aumentam o combustível durante um mês, né, Fabinho? Em centavos, em centavos. Depois eles vão lá e abaixam 100 cêntimos. Depois aumenta mais 20 cêntimos. E eles vão fazendo esse jogo, assim, para não ser muito... Não chegar com os dois pés, né? A alimentação está aumentando. Infelizmente, gente, quando nós chegamos aqui, um dos primeiros vídeos que nós fizemos foi ir no supermercado. Pena que eu não falei de preço. Eu só falei só da experiência de encontrar produtos diferentes em supermercado. Mas naquela época que foi em fevereiro, nós encontramos a picanha, por exemplo. Falar da picanha, né? Todo mundo brasileiro tem esse negócio da picanha, né? Que acha que vai vir aqui e ficar comendo picanha todo dia. Calma, calma, jovem. Não é bem assim, tá bom? Se mentiram para você falando da picanha, que você vai ter picanha todo dia, não é bem assim, tá? Calma aí. Mas o preço da picanha na época, Fabi, estava R$15,99, né? R$15,99 em fevereiro. E o preço da picanha, a última vez que eu vi, que faz um mês atrás, estava R$19,99. E outra coisa, o óleo está subindo. Não sei por que o óleo sobe no mundo todo, gente. O óleo. O óleo você pagava centavos, agora você já paga... R$2,60, R$2,70. Para você que está no Brasil, você ouve, nossa, o óleo é R$2,60. Não, calma, isso aqui é euro, gente. O poder do euro é muito grande. O óleo custava centavos. Agora está custando R$2,00 e pouco. É aumento... Aumentos... Tem produtos que aumentaram mais de 150%. E para lá vai. Está certo? Então está havendo aumento na gasolina, aumento na energia. Quem é daqui sabe que vai aumentar a energia. Então, é um alerta para você, ok? Fora tudo isso, tem outras dificuldades. Como eu já falei para você, a dificuldade não é chegar em Portugal. A dificuldade é se manter, permanecer. Além dos problemas que existem com arrendamento, sempre difícil achar arrendamento, né, Fabi? Muito complicado. É quase uma roda da fortuna. É. Tem pessoas que têm sorte, tá? Não é uma regra. Aqui em Portugal não existe uma regra a seguir. Até para quem vai tirar documento, uma finança não é igual a outra. Cada finança tem um jeito. Às vezes você consegue em uma e não consegue na outra. É o que está acontecendo com o nosso amigo Igor, que acabou de chegar. Eu estou pegando com ele as experiências dele, né? Ele acabou de chegar em Portugal e ele está vivendo as dificuldades dele agora. Primeira dificuldade, para tirar o NIF. Olha só, o NIF é uma coisa tão simples. Na nossa época nós chegamos, tiramos o NIF no mesmo dia praticamente. É verdade. Quando nós fomos na finança, nós já fomos lá e tiramos o NIF. Tem toda aquela dificuldade de ter um representante fiscal, certo? Só que, se você não tiver um representante fiscal, você pode contratar o serviço de um advogado, de um contabilista, que são pessoas que, ao nosso ver, é autorizadas a, né, a assinar por você como seu representante fiscal. E o Igor está sentindo uma dificuldade que ele está levando praticamente um mês para tirar o NIF. Porque quando você chega, você vai tirar o NIF presencialmente lá nas finanças. Você tem que, você está tendo que agendar para você poder ir lá e retirar o NIF junto com o seu representante fiscal. E ele chegou a, acho que, três ou quatro dias. E o NIF dele só foi agendado para dia oito de dezembro. É isso, Fabi? Exatamente. Oito de dezembro. Então, quer dizer, ele vai ficar um mês aqui sem poder arrumar emprego. E o tempo aqui, gente, o tempo vale dinheiro. Eu acho que o tempo é a coisa que é mais valiosa aqui em Portugal. Se você for ficar um mês num AirBnB, é um gasto. Se você for ficar um mês sem trabalhar, você está perdendo dinheiro, você vai estar gastando dinheiro do Brasil. Se você ficar um mês esperando o seu NIF ficar pronto até você procurar emprego, entendeu? Pode ser que você fique, pode ser que você fique dois meses aí dando sopa, entendeu? E pode ser que até você fazer a sua manifestação de interesse, você pode passar o tempo de turista. Então, tem que ficar esperto com essas coisas aí. Um porém, gente, vamos abrir um parênteses aqui rapidinho. Todo mundo está falando de uma facilidade para as pessoas virem com o visto da CPLP, certo? Então, a pessoa vai vir com o visto, vai ser mais fácil para se legalizar, beleza. Essa é a parte boa. Porém, porém, nem tudo são só flores. Será que já está tendo dificuldade desde agora para fazer o NIS, para fazer o NIF, para fazer a documentação? Será que? Como é que vai ser para quando essas pessoas chegarem? Já está tendo dificuldade desde já. E isso foi. Porque quando ele foi para vir, ele perguntou como é que estavam as questões por aqui. A gente avisou as coisas que não estavam fáceis. Né, Wallace? Então, gente, muito cuidado com isso. Venha preparado. Por isso que a gente fala venha preparado. Quem for vir, né? Quem for vir, a gente fala da dificuldade, a gente fala do processo que é, porque não é fácil. No começo, na vida de imigrante, no começo não é fácil. Isso é uma questão, é fato. É fato. aí teve um cara que veio falar assim, ah, vocês estão falando isso em base de achismo. A gente está falando isso em base nas nossas vivências. Nós estamos aqui, nós estamos vendo, nós estamos vivendo isso. A cada dia, a cada minuto, a cada dia, a cada mês, a cada ano. Inclusive, gente, com o novo visto de trabalho, eu não sei, porque nós aqui não somos canais especializados em documentação. Indico para você o canal do Dr. Célio Sauer, que é o Diário da Cidadania, que é um canal baseado ali na lei. O canal Posso Te Mostrar, ok? Que são canais baseados em documentação que nós víamos lá no Brasil antes de vir para cá. Mas uma dúvida que eu tenho é, quando a pessoa for tirar o visto de trabalho, será que já vai ser emitido para ele o NIF? Será que já vai ser emitido o NIF? Não sabemos. Será que ele vai ter que tirar aqui? Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Isso é o de menos, tá? Aí tem a questão do arrendamento. Você achar um lugar... O grande problema também é o quê? Você chega num lugar, em Portugal, você não sabe muito bem para onde você vai vir. Você geralmente vem baseado em um amigo ou alguém que fala, ó, vem para Braga, que Braga é bom demais, é cheio de brasileiro. Ah, não, vem para o interior. O interior é uma tranquilidade, é mais... É qualidade de vida, as pessoas vivem melhor. Ah, não, vem para Lisboa, onde tudo acontece. Não, vem para Porto. Então, quando você não conhece Portugal, você vai para onde você tem uma certa zona de conforto, onde você tem um amigo, onde você ouve pessoas falar que é bom. bom, de repente até nós falando aqui de São João da Madeira, que é um lugar bom, falando do Porto, que é onde nós estamos vivendo agora, mas não sabemos aonde, né? Entendeu? Então, você vem baseado nisso, mas só que você não se conhece ainda a ponto de saber se você gosta do lugar para onde você está indo. Então, você tem que ter uma percepção muito fina, assim, muito rápida, sabe? para você saber se você está gostando daquela zona ou não, se aquele lugar se adequa com você ou não. Por exemplo, o Igor. O Igor chegou em Pova do Varzinho. Eu acho que ele não gostou muito de Pova do Varzinho. Ele já está querendo ir para lugares mais cheios de pessoas. Então, o tempo que você gasta para você saber se o lugar onde você está desposando ali, botando as suas malas, alugando o seu quarto, investindo o seu dinheiro, é realmente o lugar onde você vai ficar. Você perde muito tempo para saber, não, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ficar aqui nessa região. E se você fala, não, não é essa região que é para mim. Eu quero um lugar mais animado. Eu quero um lugar mais tranquilo. Até você procurar outro quarto, dar calções, calções, adiantar rendamento. Trocar de emprego. Você perde dinheiro, você perde tempo e tudo isso atrasa você nesse processo de se encontrar, criar raízes e ficar bem, né? Hoje a gente achou o nosso lugar. Eu adoro São João da Madeira, lugar lindo, a gente queria muito morar lá também. Só que hoje a gente está vendo que a gente está mais ambientado aqui nessa região da grande porto aqui, que é um lugar movimentado, que tem tudo que a gente precisa. A gente está muito bem localizado, né, Fabi? Olha. Ai, meu Deus do céu. Está passando ônibus, passa metro, passa tudo aqui. Então a gente gosta disso, entendeu? Só que a gente levou sete meses. Sete meses vai grana, vai dinheiro, entendeu? E às vezes, e isso nós ficamos na casa do Tony, às vezes tem pessoas que não tem esse tempo para ver se eu, não, é aqui mesmo que eu quero ficar. É que nem você se casar com uma mulher e ter que conhecer ela em três meses para se casar. que você não sabe. Vai chegar uma hora que você vai ter que dizer sim, mas você está com pouco tempo de falar, será que é ela mesmo? Será que não é outra? Será que... É a mesma coisa o lugar, entendeu? Porque quando você fala sim, não, quero ficar aqui nessa região, você começa, vai o seu endereço lá nas finanças, né? Vai todo, você vai adiantar três, quatro arrendamentos em um calção, você vai arrumar emprego e depois você sair dali é quase uma outra mudança, né, Fabi? É quase chegar de novo em Portugal. Fala que tem que fazer um contrato, né? O contrato, no mínimo, no mínimo, aí é de um ano. Então, nossa dica é pesquise bem, pergunte, entre em grupos do Porto, grupos de Lisboa, grupos de Aveiro, grupos do interior e fale com pessoas sinceras, não gente que só fica enchendo línguas, não, aqui é maravilhoso, aqui... Tá, mas qual que é o ponto negativo aí do lugar onde você mora? Não, aqui é lindo, aqui é maravilhoso. Foge desse tipo de gente. Você vê gente, não é que a gente tem que ser negativo, a gente tem que ser positivo, né? Não, aqui tem essa dificuldade, mas eu acho que você vai vencer. Isso é positividade, é ter fé. Mas, essas pessoas que só falam que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não é equilibrado, não pesa as dificuldades e os benefícios, fuja de gente que não é equilibrada, hein? Você pode entrar numa bucha, numa enrascada, e gente que promete muita coisa pra você, não, pode vir aqui, que aqui tem emprego, tá garantido. Como um casal de inscritos nossos que chegaram aqui em Portugal, uma amiga, falou, não, pode vir, que aqui vai ter arrendamento. Não se preocupe com o arrendamento, não se preocupe com o emprego, só vem, pousaram aqui, Cadê? Cadê, amiga? Ah, não, é que agora eu tô trabalhando, não, é que agora não dá, porque, né, entendeu? Gente, existe um tipo de pessoas que só querem contar vantagem, parece que eles querem dizer, ó, eu tô aqui, eu tô bem, vem pra cá. Depois que você chega, que a ficha cai, aí esses amigos, opa, dá aquela travada, não, é que eu não tenho um quarto aqui agora. Então, gente, cuidado, cuidado com quem conta muita vantagem, com quem não é equilibrado, com quem não fala, ó, aqui tem isso difícil, aqui tem isso bom, fica esperto, hein? E outra coisa, não vendo a tudo que você tem, se você não tem 100% de certeza, não tem como você ter 100% de certeza. Você nasceu no Brasil, tem gente que nunca veio pra Portugal, por mais que ouça histórias maravilhosas sobre Portugal, a comida, o clima, o povo, pode ser que você chegue aqui e não goste. Tem gente que acha que por ter a mesma, que por ter a facilidade de ser a mesma língua, mas não é do mesmo jeito, gente. E por ser a Europa? Desculpa falar pra vocês, desculpa, eu sei que não é isso que vocês querem ouvir, que vocês querem escutar aqui, é tudo fácil, que é tudo lindo, que é tudo maravilhoso, e que tem a facilidade de ser a mesma língua, mas não é a mesma coisa. Então, tem gente que acha que por ser a mesma língua, por ser a Europa, tudo é melhor. você não se conhece completamente, pode ser que você chegue aqui, e você não admita, mas pode ser que você fale, nossa, meu Brasil, meu interiorzinho lá do Brasil, eu morando na beira de um rio, pescando lá no Mato Grosso do Sul, é melhor do que eu estar na Europa e em Portugal. Não tem problema, não tem problema, ei, não tem problema, tem gente que, não, não, eu tô indo pra Europa, lá tem que ser melhor, não, eu falei pra todo mundo que eu ia, que eu ia ficar rico, eu ia, né, não tem problema, felicidade, já falei, não tem endereço, tá certo? Pode ser sim, que você não goste de Portugal, ah, mas também não é motivo você pegar e ficar falando mal de Portugal, mal dos portugueses, que os portugueses sempre estiveram aqui, eles não tem nada a ver com o seu problema, é muito feio você chegar aqui, esperar uma coisa, e não é, e aí você ficar falando mal dos portugueses, os portugueses não tem que levar essa conta. Ou então, ou então, tipo assim, de 10 portugueses, você conhecer um que, às vezes, não se dá bem com você, que não cruzou ali as, as, as simpatias, as informações, os pensamentos, e você falar que, sair falando, metendo um pau dos portugueses, falando que todos eles são iguais, não são não. Portugueses sempre vão ser portugueses, portugueses, tá certo, os portugueses são pessoas boas, eu pego os bons, os que dão bons exemplos, e guardo pra mim, os que são maus, passo, 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 até hoje a gente não encontrou um mal, a gente só vê nos comentários, aqueles odiosos, volta pra sua terra, eu vou falar também, cadê meu ouro, entendeu? Joga-se pra lá, eu guardo no meu coração, pessoas boas, portugueses bons, sou Antônio, sou Pereira, Carla, Isabel, José, Carlos, olha, e outros, muitos outros aí, entendeu? Então, não chega aqui falando mal, meu, volta pro Brasil de boa, seja feliz lá, ou seja feliz aqui, você tem que se encontrar, se encontre, às vezes você não se conhece, então por isso que eu digo, não venda tudo, porque depois a frustração pode ser maior, acha alguém de confiança, faça aí um, qual o nome daquele documento, Fabi? É uma procuração, um advogado da família, alguém mais instruído da família, deixa essa pessoa de confiança aí, com a procuração assinada por você, se você vender a sua casa, aí beleza, depois de dois anos você volta pra assinar os papéis, ou ele assina por você, eu não sei, entendeu? Só que você, quando você vai, né, pisar numa, ir pra um outro canto, você não deve também tirar o pé lá do Brasil, e se arriscar com a sua família toda aqui, porque é isso aí, pode ser que você não goste, e não tem problema não gostar de Portugal, pode ser que você não goste da comida, do clima, mas beleza, não gostei, obrigado gente, valeu, valeu todo mundo aí, foi uma experiência, não é isso que eu quero pra mim, eu quero ir pra Irlanda do Norte, ou não, eu quero voltar pro Brasil, ótimo, tem gente que é feliz lá, feliz aqui, brasileiro tem toda a parte do mundo, não é só Portugal, porque Portugal agora virou a bola da vez, que é a porta de entrada da União Europeia, inclusive, a França tá segurando as suas fronteiras aí, tá, não é bem especificamente por causa dos brasileiros, e sim por causa de outras questões, né, Fabi, outros países, pessoas que estão indo lá, e também ameaça de, eu não posso falar o nome aqui, mas ameaça daqueles, aqueles terroristas, né, entendeu? Então, é, mas mesmo assim, eles já estão pegando, agora pra entrar na França, né, não é mais, a França sim faz, faz parte do espaço Scheng, mas, a partir do dia primeiro desse próximo mês, pra você entrar na França, você vai ter que passar pela, imigração, mesmo se você desceu em Portugal, e está indo aí, mochilar lá na França, você vai ter que passar pela fronteira, tá certo? Então, são coisas que estão acontecendo, que vocês tem que ficar bem esperto, e ligado. Mas olha, pra não ficar só nas nossas palavras, então, pra não ficar só nas nossas palavras, dá uma olhadinha aí no vídeo do Igor. Olá para todos, meu nome é Igor, eu sou de Itaquera, São Paulo, e eu, sempre, de um tempo, vamos colocar uns dois anos pra cá, queria muito vir morar em Portugal. Foi por causa que, alguns amigos, eu era barbeiro, né, alguns clientes meus, falaram que era bom, e eu comecei a pesquisar, e comecei a ver que, realmente, é muito melhor que o Brasil, assim, em termos de qualidade de vida, em tudo, né, não vou mentir pra você, com muitos sonhos meus, lá no Brasil, eu, sabia que era muito distante, ou quase que impossível, e aqui, eu, eu, sempre vi que era mais fácil, né, mais fácil. Sou muito trabalhador, né, eu já trabalhei como barbeiro, eu dirijo carro, caminhão, moto, trabalhei com entrega, então, essas coisas pra mim, nunca me assustou, e eu não tenho, meio que, que medo das coisas, aí, de um tempo, assim, pra ser mais exato, quando, eu conheci o Wallace, né, YouTube, muito gente boa, né, e, e eu, resolvi, ver todos os vídeos dele, né, e eu gostei muito da história dele, a Fabi, né, e eu achava que eles eram, nossa, tipo, é como se fosse o sonho de todos aqueles que queriam imigrar pro outro país, e eles detalhavam, achei muito legal, e eu comprei uma passagem barata, porque, peguei, na promoção, comprei uns 5, 6 meses antes, e, sabe, aquela ansiosidade, todos aqueles vídeos do Wallace, que ele passava por, tal, tal fase, assim, dessa imigração, acompanhava, e eu sonhava com aquilo, sonhava com o dia da viagem, sonhava que quando chegasse aqui, aí, resumindo, tinha um amigo meu, lá do Brasil, que mora na Pova de Vazim, e eu optei, vim pra cá, porque ele falou que ia me ajudar, fazer NIF, essas coisas, né, e eu, vim direto pra Pova, cheguei numa sexta, fui na Finanças, não me atenderam, só com agendamento, aí, sábado, choveu o dia inteiro, não dá pra fazer nada, choveu muito, aqui é uma cidade muito bonita, muito lindo aqui, porém, parece que não tem muito emprego, em Pova de Vazim, né, reparei que as barbearias são, são meio que paradas, né, só por agendamento, e não tem aquele fluxo, mas tudo bem, o meu objetivo era, ir pra cá, resumindo, saí do aeroporto, peguei, um metro, depois um comboio, depois outro metro, até parar aqui em Pova de Vazim, e nessa daí, como eu já falei, que, eu já tinha ido sexta-feira, né, lá no, nas Finanças, e, não deu pra fazer, aí eu fui segunda, segunda, fiquei lá, não consegui agendar pelo telefone, ninguém atende, e pelo site, era meio complicado, não tava conseguindo, eu não sei fazer, aquele macete do PDF, e do jeito certo que eles pediam, numa folha só, alguma coisa assim, é beleza, isso aí eu conheci, uma família de português, também, que tava lá, pra fazer um outro serviço, e aí falou, vai lá na Vila do Conde, lá, que você consegue fazer, foi rapidinho lá, chegou lá, eles não fizeram pra mim, aí falou, dá pra agendar, dá pra fazer, aí começaram a procurar lá, o lugar, e data mais próximo, no caso a data mais próxima, era aqui na Pova mesmo, pra dia 6 de dezembro, sendo que meu voo é do dia 20, que eu vim, e, vamos supor que é dia 30, que é minha volta, né, eu não quero voltar, mas resumindo, eu fiquei desesperado, porque eu achei que o NIF não ia ser, eu já tinha, a pessoa pra assinar por mim, que é meu amigo, e eu não achei, que ia ser tão cruel assim, no caso, né, hum, fiquei desesperado, foi pronto, agora não vou conseguir emprego, né, ele mora aqui, em um apartamento, que, é, cada um tem seu quarto, eu tô rachando um quarto com ele, tem outro casal aqui brasileiro, que tá, rachando, que tá em outro quarto, a gente paga aqui, 350 euros no quarto, né, então é meio pesado, aí bate aquele desespero, um pouco, eu sou um cara super trabalhador, não ligo pra serviço, só que assim, que nem o casal que tá aqui, eles mesmo, perderam o serviço, em outro lugar, porque tava com faltando alguns documentos, agora, você imagina eu, que nem NIF, consegui fazer, aí, hoje, graças a Deus, né, eu tive que ir numa advogada, e, pagar 80 euros, né, é muito dinheiro, 80 euros, parece que não, mas, pra quem veio com pouco, no meu caso, eu paguei 80 euros, pra fazer o NIF, parece que vai ficar pronto, de sexta, a segunda, não sei, mas, é, é isso aí, gente, aí, eu tô passando essa minha experiência, né, pra Wallace, como, como ele sempre passou, para, nós todos, né, que assistimos o canal dele, um ótimo canal, e eu tô compartilhando aqui, desculpa até, é um jeito simples, eu tô aqui, né, no quarto do, do apartamento, né, e, um pouco desesperado, porque eu quero trabalhar, né, eu não tenho muito dinheiro, pra falar a verdade, eu trouxe 550 euros, e, eu acho que agora, eu tenho mais ou menos 100 euros, né, gastei muito, porque, né, não só, como eu trouxe 550, então, já foi, cento, cento e setenta e cinco, só do quarto, mas, eu precisei fazer uma compra de comida, e, também, de, até produtos desodorantes, um gel, alguma coisa assim, porque, eu fiquei com medo na imigração, porque eu vi muita gente, da imigração não, antes de entrar no avião, aí você passa um raio-x lá, e, na minha frente, né, eu já sabia, né, por isso que eu não levei, nossa, o pessoal lá, jogando fora, desodorante, jogando perfume do pessoal lá, porque, parece que é até 150 ml, que você pode levar, como eu não despachei nada, é, eu sabia que ia perder, eu comprei aqui, né, e eu tô nessa luta aí, nem que seja um serviço extra, ou qualquer coisa, eu vou, tô, tô nessa guerra, tô disposto a ir pra, pra qualquer um outro lugar, vou ver se eu faço um serviço extra, aqui na cova, vou ter que dar um jeito de arrumar, aí, caio pra construção civil, faço qualquer, qualquer serviço aí, um pegado de mesa, o que eu achar por aqui, mas, pelo jeito, eu já não vou ficar aqui na cova, né, eu tenho que ir onde tem um serviço, mas, é só Deus na causa aí, ó, pessoal, essa aí é a minha, minha experiência, desculpa aí, pelo ambiente, né, mas, é, o que tá acontecendo comigo, né, falar bem a verdade pra vocês, eu tô aqui pra, se você tem vontade de vir pra cá, venha mesmo, aqui é maravilhoso, eu não tô nem aí, se, se no caso, demorar pra eu arrumar, se eu passar dificuldade, isso aí, eu, eu não ligo pra isso não, entendeu, fazer de tudo aí, eu tenho muita vontade de trabalhar, e, e é isso aí, não me arrependo nem um, nem um segundo, de ter vindo pra cá, tá, ah, muito obrigado, Alice, a Fabia, toda a sua família, tá, e, vocês todos também, que, que verem essa história, tá, então, é isso aí, quem sabe, mais pra frente, eu, vou atualizando vocês, mas, eu, eu não vou desistir, né, e, e, é, e é isso aí, né, muito obrigado, tchau, tchau, e fiquem com Deus. pessoal, eu estou aqui na hamburgueria, fazendo a edição desse vídeo, tá certo, eu gravei ali, eu e a Fabi no carro, né, e, posteriormente, nós estamos aqui, fazendo a edição do vídeo, e, enquanto eu estava lá, fazendo a nossa entrada no carro, né, a Fabi, entrada do vídeo ali, eu pedi pro Igor, fazer esse vídeo, pra mim, mandar, que eu ia botar, o, o relato dele, no meio do, do nosso vídeo aqui, né, e agora, na edição, editando, e vendo o vídeo dele, então, eu fiquei impressionado, com a história do Igor, o Igor é um cara guerreiro, ele já fala comigo, há um bom tempo, preocupado, pedindo informações, né, a gente sempre foi muito, realista com o Igor, falamos de todas as dificuldades, que tinha aqui, mesmo assim, ele teve um sonho divino, gente, a situação do Igor, vendo agora o vídeo, é, o pouquinho que eu conheço dele, que eu falo com ele, com muitas pessoas, pelo WhatsApp, né, eu vejo que ele está numa situação, difícil, não é, Flávia? É. Está numa situação, complicada, talvez ele não tenha noção, mas ele está com 100 euros, no bolso, então, eu vou pedir para vocês, sem muita enrolação, quem puder arrumar, um trabalho para o Igor, está certo, na Póva do Vazim, no Porto, algum lugar, que ele possa trabalhar, ou de repente, já arrumar um quarto, para ele poder arrendar, alguma coisa, para ajudar ele, é ajuda mesmo, eu estou pedindo, está certo? a gente sabe que aqui em Portugal, tem vários brasileiros, que estão pedindo ajuda, em vários lugares, como órgãos, que dão comida para as pessoas, né, os brasileiros vão lá, pegam cesta básica, e isso já é uma realidade aqui, gente, nós não estamos brincando, de fazer YouTube, de ganhar visualizações, você tem noção, do que nós estamos falando? é o próprio Igor, que está falando aí, por isso que a gente fala tanto, na questão, de você vir preparado, isso que ele está sozinho, imagina se tivesse que ir com a esposa, com a família, entendeu? Então gente, isso não vem ao caso agora, o que vem ao caso é, quem pode ajudar o Igor, quem pode garantir para ele, um emprego, onde ele possa trabalhar, e conseguir o sustento dele, de forma digna e honesta, quem puder, deixa nos comentários, entra em contato com a gente, pelo Instagram, ali, pelo direct, né, arroba efeito alas, tá certo? Dá uma força aí, já falei com o Thiago, que é proprietário da empresa, lá de teleentregas, onde eu trabalhei, então gente, quem puder dar uma ajuda aí, por favor, não só por Igor, mas tem vários brasileiros, em situações difíceis, a gente não quer que os brasileiros, venham e fiquem em situações difíceis, a gente quer alertar todos, mais os que já estão aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, para ajudar, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, né, famosinha? Toca o vídeo aí, toca o vídeo. Gostaram do relato do Igor, que acabou de chegar, e está mostrando todas as suas dificuldades? Então gente, a gente faz um vídeo, para pessoas equilibradas, que é mãe, que é pai de família, nós nunca vamos falar aqui, não venha para Portugal, porque tem muitas pessoas, que falam, por que vocês não dizem logo, para a gente não ir para Portugal, não é, Fabi? Mas a gente nunca vai falar isso, porque você é responsável, você sabe, cada pessoa tem uma experiência de vida, tem gente que mora no sul, que vive super bem, que nunca trabalhou no pesado, é dono de uma pequena empresa, não tem necessidade de vir para Portugal, e quer vir, chega aqui, fala, não é isso que eu queria, e no mesmo Brasil, tem pessoas que estão lá, no agreste, no sertão, que está comendo cactos, que é boia fria, e consegue vir para Portugal, e acha isso aqui uma maravilha, e também pode ser ao contrário, pode ser que a pessoa que está lá no sertão, acha isso aqui terrível, e fala, não, quero voltar para o meu sertão, comer jabá, e o cara que está lá no Balneário Camboriú, a Dubai brasileira, chega aqui e fala, não, isso aqui é muito melhor, não existe uma regra, está certo? mas os dois, tem que tomar muito cuidado, e não se arriscar demais, você tem que ser inteligente, você não pode se arriscar 100%, depois, ficar frustrado, e aí você vê que, tudo que você fez, todas as fichas que você apostou em Portugal, não deu certo, esteja preparado para uma coisa, aqui é zerar a vida, é zerar a vida, você está começando, tem gente que já quer começar, né, de onde parou lá no Brasil, né? Ah não, a minha casa tinha três banheiros, vou ficar num quarto, com um banheiro compartilhado, onde a banheira é cheia de cabelo, ah não, eu nunca passei por isso, eu no Brasil, eu trabalhava no ar condicionado, agora, eu estou trabalhando no calor, fazendo movimentos repetitivos, o dia inteiro, opa, eu nunca passei por isso, isso é uma humilhação para mim, zerar a vida, zerar a sua vida, que você vai começar do zero, dá para entender isso, gente? Tem gente que não entende isso, né Fabrinha? É, tem gente que não entende, e quando chega aqui, escuta o que a gente está falando, critica o que a gente está falando, e quando chega aqui, que lida com a realidade, aí as pessoas falam, é, eles tinham razão, gente, nós estamos tentando terminar esse vídeo aqui, mas está difícil, o nosso celular está dando super aquecimento, é um celularzinho, está calor, está calor, mas está, ele vai cortando os vídeos, e nós vamos continuando, então é isso gente, a gente nunca vai falar, não venha para Portugal, a gente só quer passar as experiências, para você que é equilibrado, possa colocar na balança, o que é bom, o que não é para você, está certo? A gente também quer mandar um grande abraço, para, primeira pessoa, Nara Lopes, Nara Lopes, a mãe do nosso, Nara Lopes, mascote de sete meses, é isso aí, nós temos um fã de sete meses, que fica assistindo o vídeo, fica ali parado, na frente da televisão, ela diz que, só assim que ele fica quietinho, para poder fazer, as coisas de casa, outra pessoa, a gente também quer mandar um beijo, para a Roseli Santana, a Roseli Santana, pediu um beijo, para sua mãe, Josefina, lá da Bahia, Josefina, um grande abraço, para você, um beijão, que Deus abençoe a sua casa, muito obrigado também, Roseli, um abraço, para o meu amigo, Trombadinha, lá de Florianópolis, um grande abraço para você, Trombadinha, Lívia e Wagner, que fez a festa da água, a Lívia e o Wagner, comemoraram, porque conseguiram ligar a água, do seu apartamento, lá da sua casa, porque também tem uma dificuldade, você arrenda uma casa, não quer dizer que ela vai vir, com água, com luz, pode demorar uma semana, tem que tirar a documentação, ir lá, é bem assim, olha aí, experto, então eles fizeram a comemoração da água, o que fizeram? pedindo três hambúrguer, lá no Mistura Fina, e saímos correndo, desesperado, fazendo hambúrguer, para tudo quanto é lado, para mandar para eles, três hambúrguer, numa pancada só, é isso aí, então muito obrigado, fui lá entregar, recebi o carinho deles, muito obrigado Wagner, muito obrigado Lívia, nós estamos falando rapidinho, porque o nosso celular, vai estar a ponto de explodir, tem uma senhorinha, que ela sempre comenta, que ela comentou nos nossos vídeos, que ela não vai se inscrever, porque nós não precisamos, ô meu Deus, nós não precisamos, gente, a pessoa se inscrever, é uma troca, nós estamos aqui, num lugar quente, com o celular quase explodindo, para trazer uma informação para você, então é uma troca de favor, detalhe, ela disse que ela não vai se inscrever, porque nós somos empresários, bem sucedidos, e que tem um apartamento lindo, e que ela não vai se inscrever, porque nós não precisamos, amém, amém minha senhora, não se inscreva, e obrigado pelas bênçãos, a gente toma posse, nós somos empresários, nós estamos nos arriscando, estamos vendendo almoço, para comprar janta, então, não é bem assim, nem tudo que reluz, é ouro, tá certo, mas se a senhora não vai se inscrever, no nosso vídeo, também não assiste, eu sei que a senhora está assistindo, a senhora está sempre comentando, estou de olho, olha lá, a gente tem haters, que são nossos fãs, se a gente não bota um vídeo, para eles, ir lá dar uma hateada, eles não ficam felizes, não é família? e nós estamos aqui, no calor, olha só, um calor danado, para trazer uma informação, para vocês, passar uma experiência, para que você tenha, uma base, na hora de você vir, para Portugal, então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho, ajude a gente, porque isso, nos incentiva, a estar aqui, no nosso, faltando poucas horas, para a gente trabalhar, a gente está uma hora dentro do carro, fazendo um vídeo, para vocês, com o celular falhando, celular pebinha, que nem a gente fala, não é um iPhone não, isso aqui, então, estamos aí, está certo gente, acho que a gente pode terminar aqui, né família? Pode. Que Deus abençoe, sua casa, sua família, todos os seus projetos, que vai dar tudo certo, Amém. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Falou. Gente, olha o que que eu acho, que fez o celular dele, ele ficou tão bravo, que o celular não estava terminando o vídeo, não consigo terminar o vídeo. Está até suado ali, olha lá, está até suado. Uma hora dentro do carro, o celular toda hora parando, travando, travando, super aquecimento, agora eu quero ver se ele super aquece. Olha onde ele colocou o celular. Dá nada. Agora não aquece, eu esfriei ele, olha. O Fabio disse que isso aqui estraga a placa, sei lá, mas eu esfriei, estava com a cabeça quente. Vai pegar a humidade na placa. Olha, o Redmi Note 9, gente, antiguinho, mas está aqui, firme e forte, trazendo conteúdo para vocês aí. A gente ainda não pode comprar um iPhone, aí, ó, como o pessoal fala, né, comprar um iPhone. Não é bem assim. Eu já falei que você está muito bonito com essa barba cortada e esse cabelo cortado. Tem umas meninas falando que você fica muito lindo de cabelo cortado. Eu sou bonita mesmo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri